Salve salve produtor, Eduardo Juliato aqui e hoje eu vou te ensinar todos os detalhes da criação desse baixo aqui Se você curte Melodic Tecno e já está acostumado a ouvir É uma recriação da música do Anima, Ardi e Magnus, a música High Power Que nesse momento aqui está bem alta, essa aqui é a original Vamos lá então, vamos começar falando do nosso kick Temos um kick relativamente punch, ele tem um corpo médio ali, você percebe que parece uma madeira batendo um tuque Ele é bem punch, bem presente, não tem tantos agudos, não é tão soft, ele é mais punch E vamos começar então a falar do nosso mid Eu pensei nesse baixo aqui em duas camadas É claro que cada sound designer, cada produtor vai chegar no resultado de um jeito diferente A gente não sabe como esse cara produziu, pode ser que ele tenha utilizado uma camada só Pode ser que ele tenha utilizado três Mas existem vários caminhos para você chegar no mesmo resultado Mas pela minha análise aqui, me parece que ele utilizou duas camadas Uma camada mais sub E ele está em sol sustenido, tá? Ou lá bemol 1 para 16 tocando em todas as notas, por quê? Porque a gente tem um elefo tool aqui Ou um sidechain tirando essa nota aqui Então o que sobra dessa nota, que é muito pouco Ela acaba colando junto com o baixo É claro que num processamento posterior, depois na parte de mixagem Eu faria um alinhamento de fase ali um pouquinho com o kick Para ele se encaixar perfeitamente com o kick, tá? Mas nesse momento eu quero que quando o kick acaba Já começa esse baixo, sabe? Mas a gente, a primeira nota fica quase imperceptível O velocity, tanto faz, porque eu não configurei nenhum velocity aqui no Serum Primeiramente, esse baixo sub aqui Eu escolhi aqui uma onda Basic CJW Que você tem aí, Basic CJW Poderia ser outra Eu joguei a fase tudo para cá A randomização eu zerei E aí definimos então um envelope de amplitude E ele ficou assim E aí eu peguei um outro envelope E coloquei no filtro aqui MGLO24 E ele está vindo daqui até aqui Ele está dando só uma aberturazinha Ó Aqui não tem nada de efeitos Coloquei nada Só o subzão mesmo Poderia ter colocado até um compressor aqui Aqui no compressor Sidechainzão Uma equalizada Tirar tudo aqui, né? Sobrou só o subzão mesmo Tirando 200 Hz para cima E... Um elefoto Agora, na segunda camada Ele não fica na mesma nota Ele fica Subindo uma oitava Que é um baixo muito trance Isso, muito baixo de trance, tá? Não liga para o Velocity Que não tem Velocity habilitado no Serum, tá? Então, whatever Escolhi uma onda Sol Brute aqui Uma onda Sol analógica Mesma coisa aqui, ó Envelope 1 Agora já um pouquinho mais Pluck, tá? Envelope 2 Com a curvinha bem acentuada E esse envelope 2 Então, coloquei no filtro MG Low 24 Aqui Ó Se quiser abrir um pouco mais Aí, coloquei aqui um EQ Dando uma subida É... Um boostzinho aqui E aqui em 62 Hz Para que isso Antes da distorção Pudesse dar uma Uma Tuxada maior na distorção Distorção com um pouco de ressonância aqui também Que assim Eu estou Dando um boost Antes de ter a distorção Então, a distorção vai distorcer esses boosts Vai pegar esses daqui Antes de tudo, né? Tá? É só isso de processamento que eu fiz Depois eu coloquei um Decapitator Que é uma saturação E aqui um Pro Q cortando tudo, né? Aqui vem a... Olha a magia Não precisa se preocupar com isso aqui É um bend-pass, na verdade Aqui depois eu fui ajustando os detalhes Para ficar assim Para ele não brigar com o sub, né? Eu não quero que ele brigue com o sub Então isso que está vermelho aqui É onde estava conflitando com o sub Fiz essa equalização bem agressiva Assim Uma coisa que eu não faria É que eu fui fazendo assim Para chegar mais próximo mesmo Da referência E aqui Um pouco de noise também Nesse baixo O filtro está filtrando noise E oscilador aqui Se eu quiser um pouquinho mais estéreo Eu posso fazer uma camada Uma layer Duas vozes aqui Oh yeah Maravilha E aí aqui No grupo de baixo Eu coloquei Um Saturn Saturando um pouquinho mais aqui Os médios, tá? Aqui é o grupo de baixo Vamos tirar o Saturn Percebe? Uma presença maior nos médios agora O LFO2 no grupo E um EQ aqui Até acho que ficou meio Boomy agora Só dando um aumento Aqui nesses Médios e agudos Chegou bem próximo, né? Tem uma parte aqui Depois Que a gente percebe Uma variação Nas notas Ele faz uma melodia E entra esse synth aqui Que eu ensino Em outro tutorial Depois, tá? Olha só O original E todos esses presets Vão ser adicionados No meu novo banco de presets Melodic Tecno Forcerum Volume 2 Que eu vou deixar o link Na descrição Essa caixa Por exemplo Já tá No banco É um snare No Serum Bom, se você gostou Desse tutorial Deixa um comentário Aqui Fala o que você achou Se você não gostou Também Eu tenho tentado Produzir mais tutoriais Aqui pro YouTube E os seus comentários O seu like A sua inscrição No canal São realmente Importantes Pra nós Beleza? Se você quiser conhecer Esse novo banco Que tá irado Eu vou deixar o link Na descrição Vale muito a pena Vale cada centavo Afinal Os primeiros Ainda estão com Um super desconto Sem primeiros E tá acabando bem rápido Tá? Então Corre lá Dá uma ouvida Nos presets Veja se faz sentido Pra você E tamo junto E tamo junto